A CIDADE NO BRASIL 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 Gotta keep it moving, that's the motivation Gotta ride the ramps in, keep a tight relation with my team Keep it moving, they're doing it right I've been alive every day till daylight That's the way things move in this multi-business Who took a old Samba song and remixed me? Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o Samba está animado, o que eu quero é Samba Este Samba é misto de maracatu Mas que nada, sai da minha frente que eu quero ser Mais que nada, we gon' make you feel hot Put the P's and Sergio館 in the bass Heating up a samurai T fossiliza Sergio play yo piano Sergio play yo 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 Música Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de pedos bu Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de pedos bu Lá, 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 lá Música 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 Música